Uma forte chuva causou estragos em Araxá na tarde de ontem, árvores e postes foram derrubados. Além de, claro, ser necessário interditar algumas vias lá da região, a Débora Pérez inclusive no local acompanhando todo esse trabalho com a equipe do Corpo de Bombeiros. E a gente está percebendo, Débora, a complexidade disso tudo porque são vários metros de postes caídos, árvores caídas e tem muito trabalho a ser feito por aí, não é minha amiga? Muito, mas muito mesmo, viu Júnior? E essa área aqui da cidade de Araxá é um patrimônio tombado, todo mundo gosta de vir até o complexo do Barreiro e tem muitos visitantes. E muita gente assustada com a forma em que a cidade ficou depois que essa forte chuva acabou causando alguns estragos. Estava até conversando com o sargento Pedro que assumiu aqui o comando, vem trabalhando, empenhando aqui com o Corpo de Bombeiros para entender a complexidade de tudo isso. É difícil até calcular o tamanho desses estragos, né? Justamente, por ser um complexo aqui do Barreiro, uma área verde, uma área de preservação, é uma área muito ampla. Então precisaria ter um controle das árvores, espécies de árvores, a condição fitossanitária de cada uma para poder verificar quais estão propensas a sofrer uma queda e quais não estão. Então a atuação do bombeiro aqui se resume em desobstruir as vias principais do complexo e também prevenir, verificar situações de risco, verificar possibilidade de queda de árvores também, orientar a população, isolar o local. Essa é a atuação geral no resumo da atuação do Corpo de Bombeiros aqui. Em relação à quantidade de árvores e também em relação à quantidade de postes que caíram nas vias públicas, o senhor consegue trazer um balanço para mim, pelo menos até esse momento? A princípio, quase metade dos postes aqui que dão acesso ao Hotel da Previdência foram danificados. Então, o número de árvores também aqui ao decorrer do acesso do Hotel da Previdência são aproximadamente quatro árvores que ainda estão precisando aguardar o cerceamento da energia, do fornecimento de energia, para a condição chegar no local, um local seguro, sem risco de choque elétrico e poder efetuar a supressão dessas árvores aí, o corte delas. Então, o trâmite daqui para frente agora é assim, aguardar o ok da empresa que faz o sistema de energia, para que vocês possam, então, assumir a situação e, pelo menos, fazer a retirada dessas coisas que caíram, dessas árvores e também dos outros destroços. Sim, sim. Todas as árvores que se encontravam obstruindo a pista, que não tem risco de choque elétrico, a gente já realizou o corte, já realizou a remoção e liberou o acesso nessas vias. Agora, falta só essa parte mesmo, que se encontra em ambiente de risco, tanto para os bombeiros para realizar o corte, tanto para os pedestres e turistas que se encontram aqui no local. É o risco tanto para os bombeiros quanto para eles. A gente está falando de uma parte que é muito próxima aos dois hotéis, só para que vocês tenham ciência, mas tem um outro lado também do complexo, que é a parte ali da lagoa, que também ficou muito danificada, teve muitos problemas ali também com árvores e também com postes. Lá, a situação, pelo menos, ela já foi mais resolvida, porque lá a empresa que faz o fornecimento do sistema de energia já conseguiu resolver o problema dos postes e vocês também já conseguiram fazer a retirada. Sim, lá é um local que você se encontra em normalidade, é uma parte onde a pessoa realiza caminhada, realiza corrida, então o que resta mesmo é aqui nas proximidades mesmo do hotel e esse acesso principal do hotel da Previdência. Só para a gente finalizar, o impacto na natureza foi muito grande, mas tivemos algumas vítimas, alguém que se machucou em decorrência dessa forte chuva? Não, apenas dano ao patrimônio e dano ao meio ambiente. O que a gente não pode destacar é que seja mesmo um dano ao meio ambiente, que é uma condição natural, que foram ventos e chuvas que vieram acometer. Para verificar a interferência do ser humano, nessa situação seria verificar se não houve algum corte de alguma árvore indevida, uma poda indevida ou alguma contaminação da árvore por alguma atividade imprópria, precisaria fazer uma avaliação mais de minuciosa, mas aqui, pelo que foi verificado até agora, eram árvores que se encontravam loucas, com parasitas, ou árvores com a raiz já incomprometida, que vieram a sofrer essas quedas após esses fortes ventos. Muito obrigado pelos esclarecimentos, então a gente está falando de muita coisa, viu Júnior? Eu estava acompanhando os trabalhos lá na Lagoa, lá até o momento em que eu estava, já tinha sido retirado três caminhões, só com tocos, só com árvores, galhos, coisas que foram sendo retiradas, que ficaram na pista. Então a gente está falando de fato de muita coisa e tem um problema que vai complicar o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Araxá e também das outras forças que vêm trabalhando nessa força tarefa. Está previsto uma chuva, o IMET inclusive alertou a população que hoje, por volta das quatro horas da tarde, no mesmo período em que choveu ontem, está programada uma nova chuva. Então isso pode complicar e a gente inclusive até alerta a população de Araxá para que tome cuidado, caso vá até essa região aqui do Complexo do Barreiro, tenha muita atenção ao transitar pelas vias, porque grande parte delas inclusive estão até interditadas. Júnior? Está certo Débora, muito obrigado aí pelas informações. Obrigado e o sargento? Sargento Pedro está lá olhando, está de zóio lá para o rumo lá de cima, que tem muito trabalho para ser feito aí. E a gente chama atenção também, né Débora, para os motoristas, muita atenção nesse trecho aí, pessoal ter muita atenção. Obrigado, querida.